Música Pode deixar que eu levo as malas, moça Música Meu nome é Caio Frederic Caio Ah, sim, Sr. Caio, fizemos sua reserva Obrigado Será que o senhor conhece por aqui a família de nome Cartwright? E quem aqui não conhece? Como posso falar com eles? É muito fácil, Adam e Little Joe estão na cidade agora fazendo compras Little Joe será Joseph Francis Cartwright? Se eu chamar assim é melhor se defender, ele está aí dentro Obrigado Joseph Francis Seus cinco e mais cinco Ah, é assim? Boto mais cinco Dois pares Três, seis Deixa isso pra outra vez, quem sabe tem mais sorte Para ele só um milagre Quero se explicar, moço Essa sua trapaça é mais velha que o mundo E seu sócio aí fazendo vários sinais Fique quietinho aí, rapaz É bom aprender e custa barato Devolvo o dinheiro Eu sei lutar sozinho Não vai haver lutas aqui Não vai haver lutas aqui É certo Devolvo o dinheiro Só porque Manetta acha que não pode beijar a lona Pode escolher o campo Foi um bom trabalho, senhor Quanto dinheiro pertence a você? Mais ou menos uns setenta dólares Setenta Aham, tudo não Quando se aprende uma lição Deve-se pagá-la Joe Cartwright Caio Frederic Caio Eu gostaria de poder retribuir Não vi comida decente desde Kansas City Daria tudo por um filé Pois vai comer em Ponderosa o filé Guarda isso aí Você quer tirar um homem que é uma árvore de dinheiro? Quê? Já veio o cara Lá em Kansas Não há dois como ele Quem é ele? Comprador de barulho Com ele esta cidade nunca viu Kyle, nem sei como vou agradecer-lhe a ajuda que você deu a Little Joe Ha, ha, ha Por um jantar desses faria o mesmo todo dia Que pena que não chegou dois dias antes Talvez, Little Joe tivesse um pouco mais de dinheiro pra gastar quando fosse a cidade Já trapacearam antes, Little Joe? Nem precisam trapaceá-lo, Sr. Caio É o pior jogador de pôquer da cidade Ha, 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 ha Talvez possa remediar seu déficit de dinheiro Pois eu estou negociando exportação de ouro e prata em bruto Pretende comprar prata bruta e origina a cidade, Sr. Caio? Minha intenção, justamente Pois venha ao lugar certo, então Estamos sentados numa montanha de prata Assim ouvi dizer Mas, devo chegar aos homens que controlam a montanha de prata E interessá-los na minha proposta Eu os conheço todos, Sr. Caio É um prazer apresentá-lo a eles Aceite sua bondosa oferta, Little Joe Se quer ajuda nas altas finanças, Sr. Caio Acho que pegou o pior carter, Wright O que quer dizer? Bom, sabe, Little Joe tem um sangue fervente do sul Não liga para o dinheiro frio Azul Adam é da Nova Inglaterra Tem um jeito especial para tratar de dinheiro E você, caro Ross? Bem, sabe, acho que eu devo estar no meio A mãe de Rossi e eu Estávamos no oeste quando Rossi nasceu Na Campina, perto de Missouri Não é o único, Rossi Muitos homens bons nasceram na Campina Eu sei Só não entendo Somos todos da mesma pátria Mas está sempre se falando do norte e do sul Cadê a linha que divide? Eu diria que A divisória é na mente das pessoas Bem, eu sou do meio, esta é que é a verdade Mas não me inclino para nenhum lado Esse é que é o seu mal, Rossi Veja o irmão mais velho, ele é lá do extremo norte Eu sou do extremo sul, de Dixie É só tocar a corneta e começa a guerra Pois bem Todos temos raízes e estão em Ponderosa agora Às vezes as raízes e responsabilidades do homem Vão mais fundo do que o lugar onde vivem Essa ideia não é meio xoxa e fora de moda, Sr. Kyle Quando viemos para o oeste deixamos tudo Será que se deixa para trás uma ideia? Ou ideologia? De qualquer modo, Little Joe Apreciei demais sua bondosa oferta para ajudar Bem, isso de certo É o mínimo que podemos fazer, Sr. Kyle Obrigado Está certo que não quer um charuto? Obrigado, não Não quero nada que apague a lembrança do filé Quando disser isso a roupa 5 ficará feliz Então é de lugares como esse que vem o gado de boa qualidade Hum Sr. Kyle Sei que é uma expressão bem batida Mas o senhor parece da capital Eu não escolhi Mas é na capital que se acham os grandes financiamentos Sim Tenha razão Sinto, Sr. Kyle Obrigado Viajei muito pelas capitais Sim Ainda viaja, eu suponho St. Louis New Orleans New York Por todas elas Eu sei O que acha desse Movimento Que cresce entre os estados Esse movimento, Sr. Cartwright É um pelúdio da guerra Guerra civil Acha mesmo que vai chegar a isso, Sr. Kyle? Já a conversa de Alguns estados Se separarem da União Esperamos que Nos poupem essa guerra De onde disse que era, Sr. Kyle? Não creio que tenha dito Mas sou de Kansas E estou bem no meio De tudo Bem, eu vou me recolher Boa noite, senhores Apreciei muito sua hospitalidade Foi um prazer, Sr. Kyle Um prazer Até amanhã, Sr. Kyle Ei! Veja, o estresse está chegando mais depressa que nunca Não me parece que o povo continua interessado, pai, nas notícias que chegam pelo Expresso? É porque o povo não gosta de mais notícias E estão cada vez piores Vamos pegar o jornal Está mentindo? Eu mato esse aqui sujo e vou matá-lo agora mesmo Não, não, não O que é que está havendo por aqui? Eu digo o que que há Esse sujo disse que o norte não merece fazer parte da União Um momento, um momento Isto é Virgínia, Sire Não é norte nem sul É, mas isso vai mudar daqui a pouco Isso pode ser verdade, mas agora Vamos acalmar esse fogo, moço Esse jornal chegou agora? Sim, chegou É, mas não diz a verdade Só envenena Esse jornal é de Nova York Vamos ver o que ele diz, Sr. Cartwright Nós não queremos saber de nenhum jornal do norte Estou certo? O que é com vocês, rebeldes? Estão com medo da verdade? Calma Se o pai pretende ler o jornal É isso então que ele vai fazer Veja se se acalma aí Bem, as notícias são sobre uma coisa E o discurso que Lincoln fez mês passado em Springfield Acho que o que quis dizer está aqui no fim A... E a agitação Não somente não cessou Mas aumentou Em minha opinião, ele diz Não cessará Enquanto a crise não for atingida e superada Ainda diz A casa A casa A casa Com discórdia Entre si Não se mantém Peço desculpa, Sr. Cartwright Mas se quer dizer isso O Sr. Lincoln Diz que As pessoas se aproximam pelo que têm de comum Como... Bem, amizade Amor E... Acho que significa aquilo Quando ficam tão cegos pela... Prensa pessoal Que o ódio se infiltra Aí então a violência logo se segue Ora, isso são só mentiras do Norte Que mentiras? Nada! A nação não é nação se os Estados se unirem Espera aí, Louco E se o Estado não quer se unir? Então lutamos para fazê-lo se unir Para todos aqueles que estão interessados em notícias de um jornal sulista Tenho aqui o jornal de Charleston O discurso de Lincoln Foi aclamado como a vitória do Sul Foi reconhecido geralmente Que as primeiras dez linhas do discurso Já derrotaram suas pretensões quanto à eleição Eis a resposta de Lincoln àquela opinião Se for decretado que eu venha a ser derrotado por este discurso Então que o seja ligado à verdade Que eu morra advogando o que considero justo e certo Quem diria que um jornal sulista ia escrever uma coisa dessas? Se sabe ler, veja sozinho O Sul nunca elogiaria o pensamento de um homem como Abe Lincoln Um homem que defende sinceramente o que acredita E tem coragem para agir de acordo É um homem que merece elogio de todos Podia ter tirado seu coração para fora, Sr. Caio Mas não o faríamos Só queremos mostrar como é bom ter a gente por perto O que querem? Bem, nosso encontro anterior foi um pouco informal Devemos ter outro mais próprio Meu nome é Regis e esse é Goldman O que é que querem? Pode dizer que viemos nos alistar Alistar? De que estão falando? Da causa? Claro Lembro do senhor de Kansas, Sr. Caio Frederick Caio Líder do movimento pelo sul Fez vários discursos em todo o estado Jurando morrer pela causa se preciso Foi muito persuasivo, Sr. Caio De tal forma que tenho pensado no senhor desde lá Pode ver então como fiquei satisfeito de vê-lo aqui em Virginia City Bem Como estava dizendo ao senhor Convicto que sou da sua causa eu quero me alistar E Goldman aqui sempre faz tudo comigo Faz tudo com você? Mas o que? Ora, como Virginia City fica no Monte de Prata Pensei que poderia querê-la para ajudar a guerra Alguma guerra em particular? Pode ser essa que está para arrebentar Não me importa muito uma ou outra Faz muita diferença para você? Ora, Sr. Caio, a sua guerra não a nossa Sim Obrigado por me lembrar Pois bem? Fale Ouvimos dizer que alguns donos de Minas não estariam de acordo Achamos que se esforçarmos um pouco Talvez evitemos que o senhor seja pendurado numa árvore Podemos ser seu exército particular, Sr. Caio, por apenas Digamos Cinco mil dólares O que é que diz, Sr. Caio? Para o bem da causa? Não me fale nunca mais em causa Você é suja cada vez que ousa pronunciar essa palavra Não ria! Ria outra vez e eu juro que o matarei Gordon, fique quieto, ouviu? Ouça, Sr. Caio, não viemos aqui para brigar Só queremos negócio É melhor, falemos de negócio, não da causa Agora nos entendemos Sim, Sr. Já nos entendemos Sai, quando eu precisar mando chamar Conte conosco, Sr. Caio Tom Sou aqui, Adam Tom, viu Lilo ou Joe por aqui? Estava fazendo umas visitas com Sr. Caio, parece Mas era hora de estar em casa E o Caio? Lá em cima no quarto, sozinho Ele com um braço só não é mole, não Eu lhe disse, ele traz barulho como essa cidade nunca viu Que foi que você disse dele ser uma árvore de dinheiro? Ele será Contanto que nos leve juntos pelo mesmo caminho Você disse que Caio estava no quarto sozinho, e eles? Eles se chamam Regis e Gorman Tem uma reputação das piores e saindo da cadeia ainda não faz uma semana Por que um homem como Caio lida com essa espécie? E qual é a espécie, Sr. Caio, Adam? Tem certeza? Tem que admitir que mantém o seu negócio a portas fechadas Alguém deve saber? Meu voto é para Lilo Joe Sr. Caio quis tornar amigo dele desde o princípio Como assim? Bem, ele perguntou por Lilo Joe assim que soltou da diligência Obrigado, Tom Garçom? Senhores? Eu pago o drink Obrigado, vizinho Sou Adam Cartwright Cartwright? Ora, estamos bem em cima do feno Meu nome é Regis e ele é Gorman E o seu outro amigo? Que que amigo você está falando? Do homem da árvore de dinheiro Frederick Caio Conhece Caio? Devagar, ô Um brinde O que quer ele comer, irmão? Como eu já disse, vamos a um brinde aos... Cachorrinhos e as velhinhas Bem, não sei do Sr. Caio Mas sei de vocês Dos dois E o que sei, não gosto nada Não me importa se gostam ou não de nós, Sr. Cartwright Saia do nosso caminho De vocês ou do Sr. Caio? Digamos que ele e nós estamos do mesmo lado Vocês estão do lado de quem paga mais Quero fazer uma proposta melhor Não Não, eu quero ficar no lado oposto Adam, viu o Little Joe? Não Esse menino Ele sabe que tem que marcar o gado lá do Crest Ah, ele já deve estar voltando, eu acho Esteve com o Caio de novo Eu mandei que ele fosse Que foi, Edward? Conheci dois cavaleiros hoje Sr. Regis e Sr. Gorman Até tomamos um drink No lixo das ruas a melhor, pai Mas eles são amigos do Sr. Fred Caio Que tem em mente? Caio não conheceu o Little Joe por acaso Perguntou por ele logo assim que chegou a cidade Quem disse? Tom Madigan do Hotel Internacional Sr. Rennes, está certo que não quer beber? Eu... eu não bebo, Sr. Caio Ora, uma pena É uma das alegrias que o homem ainda tem Sobre o que queria me falar, Sr. Caio? Bem, sou pronto a fazer com o Sr. um contrato Eu lhe comprarei toda a prata que a sua mina produz Eu já tenho um contrato com meus corretores em São Francisco Eu sei, mas posso lhe pagar mais um terço Eu lhe disse que tem um contrato, Sr. Caio Ouça, Sr. Hennessy, não está perdendo um bom negócio? Acho melhor não se meter nisso, Little Joe Mas o Sr. Caio é meu amigo e nem acabou de ouvi-lo Esqueça Não quero esquecer, o que há com a oferta? O homem que a faz Já o conheço, Caio Já me informei de que tem simpatia pelo Sul Minha simpatia tem inteiramente outra direção Bom dia, Sr. Por que trazer política a isto? Eu pensei que fossem apenas negócios Isso é o mesmo Esqueça-se dele Bem, Little Joe, hoje conseguimos A maioria dos donos a quem procuro Fui convidado para a próxima reunião Eu lhe agradeço muito pela sua ajuda Eu apenas os apresentei E foi muito É vantagem de ter um Cartwright do lado O que quer dizer? Bem, quando soube que vinha para cá Já tinha ouvido falar da família Cartwright de Ponderosa E apenas me informei para ver se realmente era a mesma família Mesma família? Conheci sua mãe, Little Joe Lá em New Orleans Muitos anos atrás Ela era... Muito linda e... Muito graciosa E em muitos momentos você parece com ela Assim pensei que gostaria de possuir isto Onde é, Hasbro? Não importa Não importa Está comigo há muitos anos Era uma mulher muito linda a sua mãe Era sim Obrigado por ter me dado isto Não há de que, filho Amanhã de manhã é bem cedinho Vamos atrás dos outros nomes da lista Claro, meu filho, claro Grato de novo E não se preocupe com o Sr. Hannes Você acha que ele vai concordar? Acho que sim Até logo, Sr. Kyle Boa noite Alô, Tom Alô, Ben Fico satisfeito de saber que sua mulher está melhor Eu estou procurando o Sr. Kyle Pense que não está no quarto É amigo do Sr. Kyle? Bem, eu... eu o conheço Ah, sim Então temos isso em comum Meu nome é Lily Bem, meu nome é Ben Cartwright Acho que não conhece Virginia City Só de passagem É amiga de Fred e Kyle? Por quê? Bem, é um homem muito interessante Sim, me interessa saber mais E por que não pergunta a ele? Sim, acho que é melhor Deve estar cansada da viagem Posso lhe oferecer um refresco? Obrigada Diz que está só de passagem Sim, vou para a Califórnia Ouvi dizer que é uma terra maravilhosa Bem, já foi Já foi? Esses problemas lá no leste Prejudicam o oeste Não tem lugar aqui Ódio e incompreensão Não pertencem em lugar algum, Sr. Cartwright Ah, quer café? Sim Dois cafés, sim Eu espero que as coisas se modifiquem na Califórnia Para a senhora e seu marido É casada, não é? Já foi sim, uma vez E o senhor? Sim, eu tenho um rancho e vivo lá com três filhos Três filhos? Que maravilha Como se chamam? Bem, o mais velho, Adam O do meio chamamos Ross Se ouvir, logo saberá porquê É um rapagão Obrigado E... O mais novo O mais novo é o mais impressionado O nosso little Joe Meu filho também se chamava Joseph Se se parece com a senhora, deve ser um belo rapaz Estava passado, Sr. Cartwright Como assim? Joseph morreu Ai, eu sinto muito O que está havendo em Virginia City houve no leste há um ano Joseph e o pai se envolveram numa luta na rua Perdia ambos numa noite O senhor é muito afortunado, Sr. Cartwright Seja grato por isso Estava dizendo ao Sr. Cartwright que eram os amigos E como estava de passagem resolvi ficar e lhe dizer alô Sr. Cartwright Sr. Cartwright Sr. Cartwright Kyle Quero lhe falar um momento, por favor Espere no hall Quando chegou à cidade Procurou meu filho Joseph Por quê? Eu tinha um retrato da mãe dele Achei que gostaria de possuí-lo Onde arranjou? Eu o conheci Não me acredita, Sr. Cartwright? Ela já morreu, portanto não me importa mais Mas meus filhos importam Não sei quais são suas intenções, Sr. Kyle Nem o que quer conseguir em Virginia City Mas não tente ver o Little Joe de novo Não sei se ela quer conseguir em mim Não sei se ela é sua Por favor, com a alma mares e terra. Vê, ainda me lembro de Shelly. E deveria. Você olhou tanto para mim. Sabe? Mais alguns anos e me teria tornado um homem lustrado. Falando de anos, este é um ano especial para nós. Quem se lembra de Shelly, deve lembrar-se do seu 20º aniversário de casamento. Eu me lembro. Eu me lembro bem. Vinte anos. Vinte anos. E você se apresenta a Cartwright como amiga. Não sei o que veio fazer, Fred, mas não queria atrapalhá-lo. Jamais me atrapalharia. A filha de um senador nordista conhece muita gente. Não creio que a causa de um simpatizante sulista se beneficiaria se viessem a descobrir que sou sua mulher. Você mudou tanto assim, Lily, que se interessaria pela causa de um simpatizante sulista? Eu ainda acredito em tudo o que me ensinaram a acreditar. Não, Fredrick. Minha crença não mudou. E nem meu amor por você. Tinha esperança de que, depois do que você tivesse que fazer aqui, fôssemos para a Califórnia. Seríamos felizes porque é um lugar novo. Ouvi isso no dia em que cheguei à Virginia City. Mas agora pretendo juntá-la também ao campo dos confederados. Oh, Fred. Que tolos somos. Nosso filho perde a vida, você um braço, e nós nos perdemos. Por quê? Por quê? Nosso filho não perdeu a vida. Eles tomaram. Foi morto. Morto por um grupo de nortistas, hipócritas e falsos justiceiros que seu pai tão habilmente representa. Havia separatistas no grupo naquela noite. Não sabemos ao certo o lado que o matou. Eu... acho que nós... tomamos parte na sua morte. Fred... Esta pode ser nossa última chance. Você disse... que acreditava em tudo que aprender a acreditar. É verdadeiro com quase todos. O homem faz o que ele deve fazer. Você costumava citar outro trecho de Shelley. Um povo glorioso vibrava de novo. O relâmpago de nações. No dia em que tudo isto acabar, voltarei pra você. Está se esquecendo de algo, Sr. Hennessy? O senhor não bebe? Esperava por você, Kyle. Esperava? Por quê? Já sei por que veio a Virginia City. Um dos donos de minas falou-me dos seus propósitos aqui. E quais são meus? Propósitos, como eu disse. Forçar as minas de prata a financiar a causa rebelde do sul. Sim. Sim, esse é o meu propósito. Mas não irá consegui-lo. O senhor acha que pode impedir-me? Vou viajar para o Austin de Miami. Prevenir as autoridades sobre o que está acontecendo. Nem é bom tentar, ouviu? Imbecil, nem o tente. Feche. Sim, Sr. Caio. Tome um tempo. Está só? Ei, Red. A dirigência está quase saindo. Já estava chegando a hora. Aquele sujeito lá. Um chapéu cinza. É tão Yankee quanto pode ser. O único Yankee bom é o Yankee morto. Acho que a diligência vai encontrar pedras no caminho. Não, não, não. O Capataz Achou os corpos antes de os conhecerem Já que o senhor e a senhora se conheciam Achei que devia saber Como aconteceu? Alguém colocou uma trave na curva fechada O concheiro não teve tempo de impedir o carro de saltar no barranco Quem fez isso? Creio que eram dois Havia pegadas por toda parte Kyle! Quem era? Você devia conhecê-la bem Por que não nos diz quem era? O que está escondendo, senhor Kyle? Não estou querendo esconder nada Ela era uma pessoa que eu conhecia Acredita nisso, não? Eu não acredito, Kyle Quem é você e o que quer a quem Virginia City? Que bicho o mordeu, Adam? Você não tem o direito de perguntar tanto Eu não tenho Ele me enganou muito bem, mano, não foi? Enganou por quê? Não me enganou coisa nenhuma Conte-lhe, Kyle Diga a verdade Parem! Parem! Que há com vocês? O que estamos fazendo? Gritando perante os mortos? Brigando feito animais? Vamos, tenham calma Sinto muito, Kyle Eles não deviam se portar assim Eu lhe disse bem Era uma pessoa que eu conheci Mais dois Bem Boa noite, senhor Kyle Acho que já soube do acidente com Yankee na diligência da manhã Soube Talvez agora queira nos pagar um drink Armas, Mocão Por fundos Armas, Mocão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 De que, Sr. Kyle? De artigos de fácil mercado, como algodão, tabaco. Cavaleiros, quero falar com o Sr. Kyle a sós. Podem nos desculpar? Pedir que nos desculpasse. Tenho algo importante para discutir com o Sr. Kyle. Imagino que quer que eu vá também. Você já é homem. Depois de ouvir o que tem a dizer, faço o que quiser. Sr. Kyle, esse plano seu com os donos das minas, como funciona? O minério de prata e os títulos de permuta que o Sr. dá em troca através de países estrangeiros, o minério acaba criando um fundo de guerra para os confederados, não é? O Sr. é um homem astuto, Sr. Cartwright. Astuto demais. Não, somente pai. Acho que isso nem tem importância para o Sr. Eu decidirei sozinho o que é importante para mim. O Sr. tem um propósito, não é, Sr. Kyle? Faz tudo para o que crê. Isso é tão mal? Ou o Sr. não crê em nada? Eu crê em meus filhos. Hoje perdi dois deles. Acho que deve saber mais do que ninguém o quanto isso dói. Eu? Por que eu? Aquela mulher. Aquela mulher, Kyle, quem era? Deixe-a de fora. E você? Aquela noite no meu quintal, quando você olhava o que sobrou dela, eu podia sentir seu sofrimento. Você a amava, não? Você a amava e tinha deixado que se fosse sem ao menos acenar-lhe a Deus. Eu não quero matá-lo, Cartwright. Mas posso mudar de ideia. Quem era ela? Todo homem tem algo por que viver ou morrer. Quero saber o que é para você. Até onde pode ir? Quanto está querendo sacrificar, Kyle? Cartwright, já lhe preveni. Deixe-me em paz. Falei com aquela mulher. Vi a maneira como o olhou. Vi a maneira que tomou seu braço quando subiram as escadas do hotel. E depois vi como você segurava sua capa. A capa que poucas horas antes agasalhava seu corpo. Pare, Benz. Está ouvindo? Pare! Será que nada mais era que uma moça bonita de Carson City? Não é justo. Ben, você não é justo. Você disse que não tomaria partido. Que não era sua luta. Você a tornou minha, Kyle. Sua esposa. Não era? Sim. Sim, minha esposa. Primeiro o filho. Depois a esposa. Nada deve interferir na sua missão. Nada. Nada. Não deixarei que nada atrapalhe o sucesso da minha causa. Sim, acredito que sim. Vocês verão. Este é só o começo. Nenhum sacrifício será muito grande. Haverá muitos outros. Homens como eu. E piores. Irmãos contra irmãos. Pais contra filhos. E quando terminar, que grande perda terá sido tudo? Que inútil e demoníaca perda. Sinto muito, pai. Irmão contra irmão, pai contra filho. Acha que chegará a isso? Eu não sei. Sei que a árvore tem raízes que correm várias direções. Mas tem uma só raiz, mestre. Esta é onde a sua está. Agora sei disso. Pensei que estivesse muito mais longe a esta hora. Calma, chegarei lá. Talvez sim, talvez não. Primeiro acho que temos que acertar uma coisa. Ouça até o fim. Ouça o que tenho a dizer. Desde que me lembro, você... Sempre ficou acordado mais tarde, pois era... Mais velho do que nós. Sempre. Ajudou o pai com os problemas de Ponderosa, porque já era crescido. Bem, isso não me serve mais. Se Rossi e eu dirigirmos o rancho sozinhos... Esse lago é mesmo lindo, não? É mesmo. Vamos pra casa. O que é 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 que é